Fundada em 1983 durante o Conclat, o Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, em São Bernardo do Campo, a CUT, Centra Única dos Trabalhadores, completa hoje 40 anos. Na década de 1980, os trabalhadores lutavam por liberdade e autonomia sindical, o fim da Lei de Segurança Nacional e eleições diretas para a Presidente da República. Em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a CUT foi homenageada pelas quatro décadas de história. Acompanhe na reportagem de Girana Rodrigues. Metalúrgicos, professores, bancários, servidores de diversos setores, se reuniram na Alesp para celebrar os 40 anos da CUT. A Central reúne essas e muitas outras categorias. São quase 4 mil entidades filiadas, cerca de 8 milhões de associados e mais de 25 milhões de representados na base. É uma central sindical que foi estruturada para enfrentar o regime militar no nosso país. É uma central que já traz como prioridade a luta pela democracia, pela liberdade de expressão, por direitos, por emprego, por melhoria nas condições de trabalho. Essa foi a formatação da Central Única dos Trabalhadores no nosso país. Passamos por muitos desafios ao longo desses últimos 40 anos, pelas diretas já, pelo impeachment do Collor, a redemocriação do país. Hoje, aqui na Alesp, foram relembradas conquistas históricas da Central Única dos Trabalhadores, como a política de valorização permanente do salário mínimo, a jornada de trabalho de 44 horas semanais durante a Constituinte e a defesa da democracia. São vários momentos. O momento da luta pela redemocratização do país, a luta contra a carestia, a luta dizendo abaixo a ditadura, a luta dizendo democracia já, a luta dizendo o seguinte, salário mínimo com justiça social, reforma tributária com justiça social, 40 horas semanais, organização no local de trabalho, que é um dos tripés da bandeira de luta da CUT. Nestas quatro décadas, as mulheres têm lutado para conquistar o próprio espaço na representação da classe trabalhadora. O que nós mulheres da CUT queremos agora? A gente quer uma paridade não para ser número. Nós queremos uma paridade qualificada, queremos mulheres ocupando os espaços de poder, queremos mulheres na presidência, na secretaria-geral, até tem bastante, mas mulheres na secretaria de finanças. A quinta maior central do mundo formou lideranças para construir a luta no local de trabalho e também no parlamento. Com as mudanças no mundo do trabalho, a CUT já se prepara para os próximos 40 anos. A Central Única dos Trabalhadores tem um papel preponderante para dar resposta a isso. Então, dar resposta a esse novo trabalho que está surgindo e surgirá ainda até e também vamos ter que nos reaprender a nos organizar também, no meu ponto de vista, mas em macro-setores. Em macro-setores da indústria, em macro-setores do serviço público, em macro-setores de comércio e serviço, em macro-setores de indústria. A CUT é uma central que busca e propõe sempre avanços na conquista, na luta da classe trabalhadora, mas também no desenvolvimento do Estado e do país. E para comemorar as quatro décadas, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do ramo financeiro, a Contrafe CUT, lançou hoje o concurso de crônicas CUT 40 anos. Para participar, é preciso ser dirigente, funcionário ou jornalista de entidade sindical parceira da Contrafe CUT. O prazo final para entrega de crônica é 20 de setembro no e-mail cultura.org.br com o nome completo, CPF, RG e a entidade sindical a que é afiliado. Libere a criatividade e descubra o seu talento para a escrita. Participe! Participe!